São apenas crianças e adolescentes, mas na hora do ensaio, aqui não tem brincadeira. Todos levam a coisa bem a sério. O ensaio faz parte do projeto social Arte, Circo e Cidadania do Circo Larretor. O espetáculo Diversidade e Similaridade será apresentado no próximo sábado. E os meninos e meninas que fazem parte do projeto ensaiaram duro o ano todo para esse momento. Lucas um dia também foi aluno do Circo Larretor e hoje é arte-educador e diretor do espetáculo. Lucas fala como é trabalhar com crianças. Um ponto positivo é a criatividade, a espontaneidade, a vontade que eles têm de fazer. Isso é muito bom, isso que dá gasolina para a gente continuar trabalhando. Além de ensinar arte e cultura, o projeto também tira esses meninos e meninas das ruas. A autoestima delas se elevam, porque elas podem construir, produzir e apresentar um espetáculo. Isso tem um valor simbólico, um valor no fortalecimento emocional das crianças que passam por aqui, muito grande. Hoje, o Circo Larretor tem 130 crianças. Algumas chegaram aqui com apenas 6 anos. Ninguém paga nada para participar. João Pedro tem 12 anos e veio para o circo depois que a escola dele abriu uma oportunidade que, claro, ele não deixou passar. Aqui é muito bom, me tira muito da rua, que é muito perigosa. Ana Beatriz também aprendeu a amar o circo e diz que aqui ela fez amigos e tem a oportunidade de aprender algo que pode virar uma profissão. É uma comunidade muito legal, porque traz meninos e meninas para cá, para aprender, para até ter um futuro, porque pode se transformar em um futuro. E também para tirar de ruas quem não tem nada para fazer e tal. O que você mais gosta aqui? Perna de pau, que é muito bom. A apresentação do espetáculo Diversidade e Similaridade é para os alunos do circo como uma prova final. Eles vão mostrar tudo o que aprenderam durante o ano. É um momento importantíssimo para eles, porque é a hora que eles vão mostrar para a sociedade, para os pais, tudo o que eles aprenderam aqui durante o ano. E mais tudo o que a gente aprendeu, não só durante as aulas, mas o que a gente aprendeu no nosso convívio também. Eles estão todos muito apreensivos, até porque ensaiaram durante o ano todo. Para ver o espetáculo é muito fácil. Sábado agora, a partir das 19 horas. E o ingresso, um preço bem popular. Apenas 10 reais. Para ver, claro, esses meninos brilharem. Crianças de 0 a 6 anos não pagam para entrar. De 6 a 12, pagam meia entrada. E acima de 12, entrada inteira. O Circo Larretor fica na Avenida H, esquina com a rua 72, no Parque da Criança, ao lado do estádio Serra Dourada. E aí E aí E aí E aí